Você sabe quais profissões dão direito à aposentadoria especial? Não? Então fica com a gente até o fim, porque esse vídeo é pra você, foi pensado em você. Meu nome é Marcelo Martins, eu sou já advogado há mais de 20 anos, advogo exclusivamente na área do direito previdenciário e tenho escritórios espalhados pelos estados do Paraná e de São Paulo. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link do meu WhatsApp. Se quiser falar comigo, é só ir até lá. Gente, é muita coisa e demandou bastante pesquisa, então a gente merece sua curtida, né? Curte aí! Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no nosso canal, que a gente tá produzindo conteúdo quase todo dia, pelo menos uns 4 ou 5 por semana. Então é muito importante que você se inscreva, se você quer se manter atualizado a respeito de direitos previdenciários, o que é que você vai ter direito e o que é que você não vai ter, além disso, mudanças que estão ocorrendo lá na Justiça ou no Congresso. Então se inscreve aí e ative o sininho. E por fim, se você acha que esse conteúdo pode ajudar alguém que você conhece, compartilhe com essa pessoa. Ah, mais um pedido! Ficou em dúvida? Manda seu comentário aqui embaixo, ou se você quiser fazer um elogio ou até uma crítica, deixe seu comentário que o YouTube entende que isso é muito relevante e aí faz o nosso canal aparecer para mais pessoas. Vamos lá? Primeiro tópico. Existem profissões insalubres ou perigosas ou até penosas na Lei de Benefícios do INSS? Gente, a Lei de Benefícios do INSS é de 1991. O número dela é 8213 barra 91. E ela validou algumas listas anteriores que valiam já e que tinham muitas profissões especiais. Essas listas estão em dois decretos que vocês não precisam saber o número, mas que eu vou exibir aí na tela de vocês só para aumentar o potencial de chance de você entender o assunto. Vamos lá! A primeira lista está nesse decreto 83.080 de 1979. E a segunda lista está no decreto 83.831 de 1964. Você deve ter reparado pela leitura que a gente fez agora que um decreto é de 1964 e que o outro é de 1979. Mas eu tinha dito antes que a Lei de Benefícios é de 1991, se você reparou. E é isso mesmo. A Lei de Benefícios recepcionou esses decretos anteriores de forma que ele continuou a valer um desde 1964 e o outro desde 1979 até depois que entrou em vigor a Lei nº 8.113 de 1991, a Lei de Benefícios. Ocorre que a Lei de Benefícios passou por uma reforma no dia 28 do 4 de 1995. E eu vou colocar aí na tua tela como era e como ficou a lei antes e depois dessa reforma. Vamos lá? Lei de Benefícios do INSS. Artigo 57. Como ele era? Essa redação foi revogada. Olha como é que ela ficou agora. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nessa lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física durante 15, 20 ou 25 anos, conforme dispuser a lei. Assim, só de ler, a gente entende que o governo tirou da Lei nº 8.113, da Lei de Benefícios, a previsão da possibilidade de profissões especiais, profissões que dão direito à aposentadoria especial. Só que isso só ocorreu no dia 28 do 4 de 1995. Assim, até essa data, aquela lista de profissões que estavam lá no decreto de 64 e no decreto de 79 continuaram a valer. Ou seja, se você exerceu qualquer profissão que era listada nesses decretos de 64 e 79 até 28 do 4 de 1995, esse período é especial só porque você exerceu a profissão sem você provar mais nada. Bom, parou de valer no dia 28 do 4 de 1995. Daí por diante, não existem, então, profissões especiais para fins da Lei de Benefícios, da Lei nº 8.213. Porém, agora vem o nosso próximo tópico. Existem atividades especiais na Lei Trabalhista? Gente, a Lei de Benefícios impediu que existissem profissões especiais a partir do dia 28 do 4 de 1995. Porém, a Lei Trabalhista continua a aplicar aqueles dispositivos que estabeleciam profissões como especiais no sentido de dar direito ao adicional de insalubridade e periculosidade. Ficou complicado? Vou tentar simplificar, tá bom? A Lei de Benefícios trata da aposentadoria especial e a Lei Trabalhista trata dos adicionais de insalubridade e periculosidade. Porém, os decretos são muito similares tanto da Lei de Aposentadoria quanto da Lei Trabalhista no que se referem aos agentes insalubres e também às profissões insalubres. Assim, quando a Lei de Benefícios deixou de valer para profissões especiais em 28 do 4 de 1995, a Lei Trabalhista não passou pela mesma reforma e continuou a manter a lista de profissões especiais. Eu quero mostrar para vocês aí na sua tela algumas profissões que estão listadas na Lei Trabalhista até hoje. Vamos lá? A CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, prevê expressamente as profissões de Vigilante e Eletricista como atividades especiais. A NR15, que é a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho nº 15, prevê todas essas profissões. Atividades e operações realizadas com ar comprimido, mergulhadores, trabalhadores do esgoto e galerias, lixo urbano, ou seja, os coletores de lixo, trabalhadores de operação de contato permanente com pacientes, ou seja, médicos, veterinários, todo o pessoal do hospital, mas além deles também o pessoal que trabalha em cemitérios, estábulos, cavalaria, todo esse pessoal está abrangido pela NR15. Aí tem a NR16, que são as atividades e operações perigosas com explosivos, com inflamáveis, ou expostas a perigo de roubo, ou qualquer outro tipo de violência, e ainda, aquelas pessoas que trabalham com motocicleta, ou motoneta, ou seja, os motoboys, né? Bom, gente, essas profissões estão na lei trabalhista, não na lei de benefícios. Assim, elas não valem para o INSS como valiam as outras, os outros regulamentos que eu falei agora há pouco no tópico anterior, aquele de 64 e aquele de 79. Aqueles, sim, eram regulamentos da lei de benefícios. Esses regulamentos são da lei trabalhista. Assim, essas profissões não se aplicam automaticamente à aposentadoria especial. O efeito que tem realmente mesmo é mais para facilitar a aceitação dessas profissões. Assim, evidentemente, se está listado ali como especial, se está listada como especial, lá para o INSS, é mais fácil para o perito do INSS aceitar a comprovação de que essa profissão, esse exercício, esse trabalho realmente se deu em condições insalubres perigosas ou penosas. Por exemplo, vigilantes raramente têm problemas de comprovação de que a sua atividade é perigosa. Médicos raramente têm qualquer dificuldade para comprovar para o INSS que a sua atividade se deu de uma forma insalubre. E, dentre outras razões, isso se dá porque essa profissão está listada em regulamento na lei trabalhista e a maior parte dessas pessoas, inclusive, receberam já adicionais de periculosidade e penosidade. Assim, não é totalmente inútil. Serve para ajudar você a conseguir um entendimento favorável do INSS, ou se vier dele um entendimento desfavorável, lá na justiça também há uma ajuda em relação à comprovação pelo fato de estar listado na lei trabalhista. De novo, voltando lá atrás, A lei de benefícios tinha listas que deixaram de valer em 1995. A lei trabalhista tem listas que valem até hoje, mas para a finalidade trabalhista. Para a finalidade de aposentadoria, a gente pode aplicá-las apenas para ajudar a comprovar, ajudar a convencer ou o INSS ou o perito judicial de que sua atividade realmente foi prestada, exposta a agentes insalubres, perigosos ou penosos. Próximo tópico. Na prática, como se esse meu trabalho dá direito à aposentadoria especial? Na prática, apesar das profissões não estarem listadas, algumas profissões sempre ganham direito à aposentadoria especial. Isso porque é praticamente impossível exercer essas profissões sem que o trabalhador realmente estivesse exposto a um agente periculoso, insalubre ou penoso. Vou dar alguns exemplos para vocês. É quase impossível imaginar um enfermeiro que trabalhe sem se expor ao risco de contágio por algum vírus ou bactéria. Isso vale para o médico? Mas isso também vale para o veterinário, isso também vale para quem faz qualquer tipo de ajuda ou auxílio a esses profissionais e, portanto, está exposto ao risco de contágio de vírus e bactérias. As profissões não estão mais listadas desde 1995, porém, essas pessoas não conseguem trabalhar sem se expor aos vírus e bactérias. Isso também acontece com os vigilantes, ou seja, o agente periculoso, roubo ou qualquer tipo de violência é inerente à profissão, ou seja, todo vigilante está exposto a isso. Então, na prática, todo vigilante acaba ganhando direito à aposentadoria especial. Isso também acontece com os frentistas de postos de gasolina que estão expostos a perigo de explosão ou de incêndio e ainda a vapores de benzeno. Isso também acontece com os jardineiros, lavradores registrados em carteira, que estão expostos à exposição solar. A exposição solar é cancerígena, então, portanto, também dá direito à aposentadoria especial. Assim, se a pessoa exerce um trabalho de jardineira, é praticamente impossível que ela não esteja exposta ao risco de desenvolver alguma doença por conta da exposição à radiação solar. Gente, esse tema é uma confusão. Ninguém se entende muito bem. Por quê? Porque a lei dizia insalubre, perigoso e penoso e depois a lei passou a dizer agentes químicos, biológicos e ninguém entende muito bem como é que isso funciona. Então, a gente vai tentar trazer aqui um apanhado geral para colocar as coisas no seu devido lugar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí